Oi pessoal, tudo bom? Já estou para fazer esse vídeo para vocês há um tempão, atendendo a pedido aqui de alguns amigos e o assunto são facas. Pois é, você que gosta de facas, você que pensa em comprar uma faca, seja ela para caça, seja ela para pesca, seja ela uma faca tática para defesa pessoal, você fica pensando assim, poxa, existem tantos modelos, né? Lógico, as boas são facas mais caras, porque tem uma garantia de material, de qualidade, você sabe que aquela faca não vai cair no chão, não vai quebrar. Eu já vi muitas facas legais, bonitas e a pessoa pega aquela faca, vai abrir um coco, tem até vídeos na internet de alguns modelos, a pessoa vai abrir um coco com a faca e a faca quebra, fica te deixando a mão, fica a lâmina, vai para um lado, o cabo fica na sua mão. Em contrapartida, as facas boas são muito caras, tem facas aí de 600 até 1.000 reais ou até mais. Então, atendendo a pedido de amigos, eu comecei a fazer, eu sou designer, eu faço joias, trabalho com metal há muito tempo e comecei a trabalhar com aço, aço para facas e fazer alguns modelos para mim. Algumas pessoas pediram, pô, cara, faz um vídeo falando sobre isso e o que eu vejo no design da faca, lógico, a gente não tem tanto que inovar, porque é uma ferramenta que o homem já usa há milhares de anos. Mas as pessoas também têm aquela necessidade, às vezes, de ter uma faca para a sua mão, para o seu tamanho de mão, para a sua necessidade. Às vezes a pessoa quer uma faca clip point, com full tang, com o cabo de micarta ou com o cabo de paracord, enfim. As pessoas têm gostos e têm necessidade. Então, para desenvolver algumas facas para mim, o que eu faço primeiro, como praticamente a maioria dos designers trabalham, com papelão, com cartolina. Então, por exemplo, eu faço um desenho para mim de uma faca, vejo, esgoto ele até ele chegar num formato legal, como essa daqui, eu fiz em cartolina, num papel cartão mais grosso. Experimentei, vi a emulação, para o que eu queria, se aquela era uma faca que eu queria para corte, que ela pudesse ser extensível, ficar um pouquinho mais comprida, mas que eu pudesse ter uma pegada mais firme aqui, enfim, tamanho da lâmina 10 centímetros, ou seja, eu tinha várias restrições. Fiz ela na madeira e está aqui ela pronta. Mesma faca, mesma extensão, se eu precisar, com a pegada mais firme, um aço que eu tenho certeza que é bom, eu mesmo temperei, recosi, fiz todos os textos, textos, de impacto, preferi um cabo com paracorde, para uma mão suada, ou talvez sangrada, essa aqui não seria uma faca para defesa pessoal, coloco um cordel, um pequeno cordão aqui para ter mais firmeza no dedo, no dedinho, se ela cair da minha mão ela fica pendurada, não perco a faca. E assim fiz com várias outras também, tem outro modelo aqui que eu pensei em uma faca mais para estocada. Então eu fui desenhando, desenhando, criando um desenho mais futurístico, fiz essa daqui, de forma que eu pudesse também segurar, pinói, para fazer, no caso estocada, também aqui com essa opção, ou não, ou aqui, ficaria até mais firme porque ela encaixaria aqui dentro da mão para ter mais penetração. Essa daqui eu já pensei, não faca, mas uma daga, eu pensei que ela pudesse talvez cortar aqui nessa parte, mas para não deixar a ponta muito fina, esse pedaço aqui eu deixaria ela sem corte. Mas aqui, no caso de alguém tentar segurar a minha mão, eu poderia ainda cortar com o lado de cá, e lógico, cortar aqui. Então eu pensei nessa faca aqui, e desenvolvi, fiz, ou seja, exatamente o que eu desenho é o que eu faço, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, exatamente, o que eu fiz, o que eu projetei, eu executei. Aqui está ela pronta, já, essa modelo já deixou uma corda aqui um pouco mais folgada, mas também ela pode cortar dos dois lados, boa para a estocada, e também, se ela cair da minha mão por alguma razão, ela está presa, mas não chega a ser uma querambite, que se a pessoa for puxar, não vai quebrar meu dedo. Ela está aqui, estocada. E uma terceira também em formato de adaga, que eu pensei, bem curtinha, bem pequena, para carregar a porte velada. A adaga também, corte dos dois lados, simples, um desenho bem simples. Também está aqui, essa aqui eu já fiz um cabo de polímero, já mais resistente, mas está aqui o mesmo desenho, e também pensando em defesa pessoal, para ela não sair da minha mão, aqui a cordinha, punho pequeno, cabo pequeno, para também aparar aqui como uma chave de fenda, para a estocada, também dentro da lei, 10 centímetros, enfim, esses são três modelos que eu fiz para mim, mas eu posso fazer para você também, se você tiver um desenho, você quer ver uma faca e tal, me manda, eu faço para você, tá bom? Era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês. E, lógico, o material também dessas facas e tudo, material de coutelaria mesmo, ou seja, estou usando um aço 5160, um aço ótimo para a faca, pego um corte bom, retenho um corte bom também. Lâminas grossas, de 6 a 7 milímetros de espiga, ou seja, bem grossa, só gosto de trabalhar com faca full tang também, ou seja, o mesmo material para a lâmina e para o cabo, uma coisa pessoal, a gente pode variar no cabo, eu gosto de para-corres, mas a gente pode usar micarta, a gente pode usar madeira, tá bom? Pode usar osso. É isso aí, abração pessoal, até mais, combato, Brasil! Tchau! 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 Tchau!